E olha, como eu estava falando, o maior cruzeiro a navegar pelo Brasil nessa temporada, ele está de volta aqui a Lagoas, aqui é a nossa capital Maceió. A repórter Mônica Hermílio acompanhou a chegada desse gigante que a portou lá no nosso porto aqui de nossa capital Maceió e vamos ver a partir de agora. Mônica Hermílio! O cruzeiro MSC Seashore atracou no porto de Maceió por volta das 8 horas da manhã. A embarcação, que é inspirada na cidade de Nova York, tem 20 andares em estrutura de 339 metros de comprimento e 74 metros de altura, com capacidade para receber 5.300 passageiros. A chegada desse gigante deve movimentar cerca de 2 milhões e meio de reais na economia do município. Essa é a segunda vez que o MSC Seashore atraca em Maceió. A primeira foi em dezembro, na retomada da temporada de cruzeiros aqui no estado. O navio veio do Rio de Janeiro. Aqui em Maceió desembarcaram 250 passageiros e embarcaram mais 250. Daqui os turistas que foram recepcionados por um grupo cultural seguem para a cidade de Salvador. Do porto de Maceió, Mônica Hermílio. Que maravilha! Muito bem, Mônica! Muito obrigado! Está aí o MSC Seashore, que é o nome desse cruzeiro, desse navio maravilhoso, imenso. Olha só que coisa, hein? Deve ter uns 5, 6 andares aí, né? Enfim, uma coisa absurda, né? Legal! E aí o que acontece? Cada turista desse que vem aí, tem turistas do Rio de Janeiro, tem de Recife, tem de Salvador, tem da Itália, tem dos Estados Unidos, tem do Japão, tem todo mundo inteiro está aí dentro. É uma coisa impressionante. É uma mistura muito legal. O que acontece? Eles vão passar aqui 5 horas. Ele aporta aqui no porto aqui de nossa capital, Maceió, e aí os turistas têm 5 horas. Muitos turistas já fecharam com as suas agências de viagem, quando chegassem aqui em Maceió, já vão ser deslocados rapidamente para os passeios. Seja para a Barra de São Miguel, seja para Maragogi, passeios curtos, rápidos, porque eles precisam passar apenas 5 horas aqui no nosso entorno, aqui ou na nossa capital, Maceió, na região metropolitana ou nos polos mais perto, por exemplo, para que a viagem não fique tão distante, eles não percam tempo. Depois de 5 horas, eles têm que retornar para subir do navio, para que o navio então siga a viagem para outros destinos. Porém, cada turista desse gasta aqui em média de 600 a 700, a mil reais, tá? Entre 700 a mil reais aqui. Então é muito legal. Então é bom para o taxista, é bom para o motorista aplicativo, é bom para os artesãos, é bom para os grupos de folclore, é bom para os bares e restaurantes, para a nossa gastronomia, não é? Para a nossa cultura, então é uma coisa espetacular. Além dele conhecer a cidade e dizer o seguinte, opa, Maceió é fantástico, agora não venho de navio não, eu vou vir agora de avião e vou ficar aqui hospedado nas minhas próximas férias. Sejam bem-vindos, queridos! É tão bom turista, né? Turista é legal, aquele cheirinho gostoso, turista tem aquele cheirinho de hidratante, né? Porque por causa do sol eles se queimam rápido, né? Aquele cheirinho de hidratante, cheirinho de gostoso. Muito bem, legal. Ô Dani Silva, diretora, você já viajou de cruzeiro? Ainda não? Pois é, a Aninha e a Giza, as épocas aí, enfim, né? Já viajaram. Aninha! Mas Aninha, eu estou falando desse cruzeiro aqui, não é Cruzeiro do Sul não, Aninha. Você morou, pegava o ônibus Cruzeiro do Sul, não era? Entendi. E você se fazia mancando pra poder não pagar a passagem, não era? Eu estou recebendo informações importantes. É, naquela época, lisa batendo, só tinha um passe, né? Um passe pra ir e pra voltar. O que é que fazia? Trocava o passe, era, trocava o passe por um picolé, não era? O acarajé, pedia ao rapaz do acarajé, tocava aqui, quando o cara olhava pegar o acarajé, corria, não é? Aninha subia a ladeira do Jacintinho todinha a pé, suada, não era? Chegava no ônibus, isso, cortava ali pelo Reginaldo pra poder não pegar dois ônibus, subia, pegava lá em cima. Não é isso, Aninha? Chegava lá em cima, quando entrava no ônibus, o povo dizia, vizinho, mas tá levando alguma coisa? Não, era a Aninha suada, fedendo, e o pessoal ficava preocupado, pensando que era o lixo, mas não, era a Aninha dentro do ônibus. Outra coisa, Aninha, foi você, foi a primeira a trazer aquele negócio de passar por baixo da roleta, foi você que criou, não foi? Ela é conhecida, Aninha Mayona. Wilson, olha a diretora descendo, avião, homem. Eita, meu Deus, lá vem ela com o tamanco, foi a Dani que pegou, ficou com os tamancos da Vera, foi? Eita, meu Deus do céu, vamos correr, vamos correr, senão a gente tá perdido. É isso aí, Aninha Mayona, muito bem. Eita, meu Deus do céu.